Quero te dar campeão! Campeão, né? Primeiro tipo. Não, não. Tava faltando uma flechada no Nicholas. Tava faltando uma flechada. Olha o chance! Que defesaça! Você tá maluco, irmão! Só quer reforçar! Olha o Júnior autorizando ali. Autorizou o Nicholas. Correu, partiu pra bola, bateu, gol! CIVA!! O... É grande o Paixoudou! Júpida, você vai com o trabalho deое... Nonso! E aí na Copa, é superior! Medico na Copa, é maior! Vamos aí campeão, cinquenta porra! Se inscreve aqui no canal. Não passou em algum lugar sem levantar uma taça? En Sahaja. Você acha que eu ia ficar agora sem levantar? Ah, moleque! O parceiro... É o campeão! Inacreditável! O que é isso? Um, dois, três... Caralho! Eu e o Lauro... A dupla de Lauro! Esse dia foi louco pelo mundo! Aqui, diretamente, do Mangueirão! Pula no Mangueirão aí! Rapaziada! Bem-vindos à final do Parazão 2024! Repá! Jogaço! Caramba, velho! Jogaço! Histórico! Hoje vai ser histórico, tá? Se inscreve... Você que está vendo esse vídeo entrando agora, já se inscreve que não for inscrito, às vezes cai uma galera de paraquedas e já deixa o like! Porra! Já deixa o like! Você aqui de Belém, você aqui do Pará, torcedor do Remo do País Sambu, deixa o like e se inscreva aqui no Esse Dia Foi Louco! Se inscreva! Chegou o Papão! Olha ali, ó! O ônibus do Papão ali! E desse lado, rapaziada, já tem torcedor chegando! Aqui, o ônibus do Remo, do Filho da Glória e do Triunfo! Os times já estão no Mangueirão! Toma aqui a saída do Túlio! Onde eu vou jogar? Onde eu vou jogar? Olha isso! Falta ainda umas 5 horas para o jogo começar, já tem torcida aqui! Meu Deus do céu, cara, ficou bonito demais o novo Mangueirão! Vamos fazer uma aposta aqui? Vamos! 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 Vai ter gol do Ribamar? Eu acho que vai! Caralho! Hoje tem gol do Ribamar! E do outro lado? Também vai! Vai ter gol do Nicholas? Vai! Vai ter gol do dois lados! Nicholas, ídolo, trecheiro! A gente não torce para nenhum, galera! É! A gente quer acompanhar o jogo com bastante gols! Essa é a verdade! Que vença o melhor! Está vivendo o futebol aqui, fora do eixo! Exato! Está chovendo assim, sem parar, desde meio-dia mais ou menos! E do outro lado, o torcedor do Remo não chegou ainda, hein? Mas vai chegar! Falta uma hora! Mano, olha aqui a taça do Parazão! Pelo amor de Deus, cara! Essa taça é a mais bonita do Brasil! Totalmente linkada com a cultura do estado do Pará, né? Uma taça maravilhosa! Está sendo depositada aqui agora! Olha isso! Olha isso, rapaziada! Toca o... Toca o hino! Toca o hino do Pará! Toca Joelma! Olha isso! Meu amigo! Pega essa taça! Pelo amor de Deus! PILADOR 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 Olha aqui as T-Leaders do Leão de Antonio Baera, rapaziada! Ó, é ele, é ele! Olha que bonita! Essa festa na torcida do País Sandu, irmão! Você tá maluca, irmão! Isso aqui é reparo! Viva, acreditável! Que isso? Viva, acreditável! Viva, acreditável! Viva, acreditável! Viva, acreditável! Viva, acreditável! Chove em Belém do Pará! Não é novidade pra ninguém, rapaziada! Tá chovendo muito e os times estão entrando em campo. Já entraram aqui as reservas do Leão de Antônio Baena, o filho da glória e do triunfo. Entraram também as reservas do País Sandu. Lá vem os titulares! Olha a torcida do Remo ali representando, irmão! Tá demais esse reparo! Lá vem os times! Lá vem! Lá vem os times pra campo, rapaziada da início, rapaziada! Lá vem a fita! Vamos pro professor, vamos pro professor! Vamos pro tudo! Simplesmente a gente está dentro do campo Olha aí os jogadores do Remo Jogadores do Pai Sanduio Vai começar a decisão Nesse momento, rapaziada Está rolando as evoluções do hino nacional Só que não é nem para escutar A pressão da torcida do Pai Sanduio está inacreditável E os times estão perto de lado Vai começar essa decisão Ó rapaziada, o Remo vai fazer a foto oficial aqui É tão maluca a rivalidade aqui Que o Pai Sanduio tirou foto de costas Vai ficar com a torcida ao fundo E o Remo também com a sua torcida ao fundo A foto que pode ser histórica Olha o homem aqui, primeira vez trabalhando em campo Primeira vez trabalhando em campo Recebendo essa fera aqui Teve uma referência para mim E cara, me inspiro demais nos postos desse cara E assim, é uma honra recebê-lo aqui Nosso maior palco do futebol paraense Cobrindo esse clássico aqui maravilhoso O Pai Sanduio é tudo maravilhoso Estamos juntos, bom trabalho para você Bom trabalho, boa estreia É nóis É nóis, vamos juntos Olha aí, vai começar a decisão O Pai Sandu fez ali a sua corrida para frente O goleiro aqui do Remo Estava aqui, rapaziada, estão pertinho do goleiro do Remo É inacreditável Vai rolar a bola Vai começar O árbitro olhou o relógio Vai autorizar, hein Atenção que vai começar agora A grande decisão Autorizou o árbitro Opa Opa Começou Começou a decisão do Parazão E lá vem o Pai Sanduio Primeiro ataque, olha só Opa Já veio Já veio Já veio Muito bom Muito bom Agência Que defesaça O Gás começou com tudo aqui Muito pegado O jogador chegando O juiz não está dando qualquer falta E quase, quase O Pai Sandu abriu para cá Nossa Senhora Olha a chance Nossa Senhora, mano Olha o Nicholas aí O Cavani do Norte, rapaziada Olha o Ribamar voltou para marcar ali, hein O Ribamar voltou para marcar Esquenta aí pro Papão Olha a bola, meu amigo Olha o Rio A chuva simplesmente não para aqui A torcida não para de cantar E os times estão Olha Não pode nem falar Olha É, o jogo não para Está simplesmente emocionante Essa decisão aqui do Parazão Olha o Gandu aqui Olha o Gandu Olha o Gandu Pegou a bola Pegou a bola Pegou a bola rápida aí, irmão Pegou a bola rápida aí, irmão Descantei pro Papão Nossa Senhora O que foi isso? Meu Deus Um cruzamento perigoso Olha, se alguma marca de guarda-chuva aí Quiser patrocinar a gente Vem o próximo reparto Capa de chuva Guarda-chuva, tudo o que mais? Guarda-chuva, tudo Quem quiser, boné Vamos, vamos Vamos embora Meu Deus, mano Mais uma chance perdida aí pelo Remo Bate, mano Bate Bate Nossa, nossa, nossa Ó, ó Olha o segundo pau Nossa, beleza Essa bola está Vem pra mim, mano Vem pra mim Bateu direto Que bola perigosa, mano Dois jogadores do Remo No aquecimento aqui, ó Já no primeiro tempo, cara O Remo precisa do resultado O governador colocou Dois jogadores aqui no aquecimento O governador piso A chegada Defendeu o goleirão Acabando, meu Deus Terminou O primeiro tempo Simplesmente, rapaziada A chuva não para O segundo aqui Zero a zero Um jogo nervoso Os dois times se respeitando bastante Apareceram algumas chances De um lado e de outro Mas nada assim Pra empolgar muito o torcedor Da minha opinião Tá tudo aberto ainda Segundo tempo Provavelmente O Remo vai vir pra cima O que é preciso do resultado E tá perigoso, tá bom? Vou borrar pra vocês Caramba, rapaziada Olha a bola do jogo aqui Olha a bola do jogo Olha a bola do jogo Caralho Rapaziada Estamos com a bola do jogo Caralho Olha a bola do jogo 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 Manda o Juvenil sair do banco Olha o Juvenil Aí sim, caralho Aí manda, hein, rapaziada Ó, o juiz enche o saco assim Na hora que vocês Tem que repor a bola rápido, não? Não, não Não dá umas broncas, não, juiz? Só que dá bola no chão Bola no chão Se jogar na mão do jogador Fudeu, né? Valeu, rapaziada Tamo junto, hein? Começou o segundo tempo Na pressão O Remo E arrumou o esqueleto Porque ela ali, ó Acabou o chão O outro Estou seguindo A bola na área Olha a chance Saiu o outro esqueleto Fazer a bola Passou a zaga do Maçambil Outro esqueleto O Remo pressiona Mais um esqueleto Bateu na área Passou a zaga Aí bate Pênalti 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 pro passador É pênalti Olha a galera Do passador Rapaziada Exponsou o jogador O robo pra loucura 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 Atenção O passador pode abrir o placar Aqui na decisão Nicolás tá na bola Será que vem flechada aí Que momento de tensão Absoluta O homem respirou fundo Lá vai ele Olha o Júlio autorizando ali Autorizou o Nicolás Correu Partiu pra bola T Vice House Abateu agora Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaaah Mas no jogo vai Por favor As pautas estão aqui Vamos ver o passador Luta! 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 L Rapaziada, faz o seguinte, completamente imprevisível. Por quê? Passando fez 1x0, 3x1 agregado, ele matou. Tá 3x1 no agregado. Tá faltando 20 minutos pra acabar o tempo normal. E tá lá em cá, meu. Tá lá em cá, olha isso. Boa anulada, seguindo goa anulada do papão. Mas o bar tá chegando ali. A posição parece que é difícil. Mas demorou bastante. Pressão. Pressão do banco. Acho que a gente vai confirmar o gol. Você come embora, acha que não vai me dar o gol. Quando o Paysandu vira no lado, mas tá no VAR. E a posição parece que é milímetro. Olha o juiz, olha o juiz. Olha o juiz. Ele vai no VAR? Tá mandando o pessoal voltar pro banco. Coisas do futebol moderno, né rapaziada? Uma demora pra confirmar o gol ou pra anular. Tem que são aqui no bandeirão. Trinta e três no segundo tempo. Trinta e três no segundo tempo. Confirmado no impedimento. Tinta e três no segundo tempo. Tinta e três no segundo tempo. Tinta e três no segundo tempo. Tinta e três no primeiro tempo. Tinta e três no segundo tempo. Estamos aqui no meio da festa do Paysandu. Campeão para esse. Fala ali, jogador. Campeão. Campeão. Fala aí. Vamos aí, campeão. A cinquenta, porra. Olha o Lícolas, galera. Tava faltando uma flechada no Lícolas. Tava faltando uma flechada. Olha aqui o filme que ele mordou aqui. Esse aqui é o melhor de todo o tempo. O Chris é um cara seccional. Está ganhando de tudo sim. Nem ele a gente não entra em campo. Então todo mundo merece. Todo mundo já está lá mesmo. Robinho, já passou em algum lugar para você levantar uma taça? Fala. Você acha que eu ia ficar agora sem levantar? Ah, moleque! Invicto! Respeita! Parabéns, irmão. Parabéns. Fazenda, o Muhammad Bicolor salvou aqui. Arrumou um celular para o pai. Antes de gravar a festa, caralho. É o Papão, pô. O Papão é o maior campeão estadual do Norte. O maior campeão da madrinha disparada. É 50, rapaz. Não tem jeito. Fala na sua rede social para ela te seguir aí. Cara, arroba Mohamed Underline Bicolor. Você vai ver lá vários conteúdos sobre a torcida, sobre o nosso pai Sandu. Esse moleque é bom. Salvou aqui. E pô, pé quente pra caralho. Pé quente é esse aqui. Pé quente pra caralho. Pé quente pra caralho, campeão, velho. Esse aqui sempre foi um ídolo, uma referência para mim. E hoje está gravando com ele. Na minha primeira cobertura. É uma honra, cara. Tamo junto. Se inscreve no canal aqui. E vai lá seguir o homem. Então é nóis. Aí Sandu, 50 vezes campeão. Supremacia absoluta. É o rei. O rei do Norte. O Norte nunca se esquece. Ó, o Carlinhos Bala me falou que quando você ganha um clássico, você não paga jantar na cidade. Você faz compras de negócio. Imagina o Nicolas hoje. Aqui em Belém. O homem é o dono da cidade, irmão. Estrela do Norte está indo para o palco, meu amigo. Essa taça é maravilhosa. Muito legal. Tem um representante de cada clube no pódio. Estou vendo a Duna Luso ali, o Águia de Marabá. Vários clubes que participaram do campeonato. Premiação para os árbitros. É um verdadeiro sucesso o campeonato paraense 2024. Parabéns pela organização aí. Muito, muito legal. Muito fofo agora. A criançada vai lá comemorar no pódio. O Pai Sandu está prestes a levantar o seu quintoagésimo. Acho que é assim que fala, hein? 50 vezes campeão, meu irmão. Tem que respeitar. Essa é a galera do Papão, galera! Olha o brabo aqui. Campeão, né, velho? Primeiro título? Não, não. Não é o primeiro título, mas... Respeita! Estou muito feliz pela festa que a torcida fez, maravilhosa. Foi um campeonato excelente, né? Terminamos de forma invicta. Então, maravilhoso. E deu tudo certo aí. Agora é a famosa Série B, né? Qual a expectativa aí? Agora começa a Série B. Campeonato muito difícil, né? Mas a gente bem embalado aí, graças a Deus, com esse título. E agora vamos que vamos para a Série B, que vai ser muito difícil, mas a gente está preparado. Então, bora. Valeu, meu irmão. Valeu, todo mundo. Um momento, hein? Lá vem a estreia do norte. Lá vem a taça mais bonita do Brasil. Ó. É o momento, hein? É o momento, hein? Senhoras e senhores, o Pai Sandu é o campeão! O que você andou? É o campeão! 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 Do lado da taça aqui a gente termina esse vídeo. Obrigado, Belém. Foi sensacional. Repágio número 755. Eu fui! Eu tava! Beijo pra vocês! Não se esqueçam! Se inscreve aqui no canal! Se você quiser ter uma outra visão desse jogo, vai lá no canal Futebol Pelo Mundo, que o Lauro também fez um vlog fudido. É nóis! Tamo junto! Se inscreve aí! E vamos mais! Vivendo o futebol! Viva!